Estamos atendendo o pedido número 207938 do nosso caro cliente José Pereira da cidade de Fortaleza, no Ceará. Ele está comprando o item B7058 e a placa cabeamento circuito do automodelo Pedics. Ele está pagando via mercado pago. Então temos a satisfação de atender mais um pedido. Você precisando de peças de reposição, entre no nosso site www.pedicscomercial.com.br A todos um grande abraço.